Fala pessoal, jogo preocupante do Internacional, e não digo pelo resultado, pois mesmo se o Inter tivesse vencido a partida, seria preocupante. O Internacional se acadelou, fez uma partida acadelada dentro de casa contra o Atlético Goianiense, isso é de ligar o sinal de alerta, e eu não estou fazendo até arrasada, eu não acho trabalho do Mano Menezes ruim, longe disso, Mano Menezes não perdeu no comando do Internacional, mas preocupa. Primeiro, pela inoperância do ataque, juntando David, Wesley Moraes e o próprio Cadorini, os três não dão um atacante bom, um atacante, um centroavante que saiba matar o jogo. E o segundo, pelo acadelamento, o Internacional pegou um dos piores times do Campeonato Brasileiro, com todo o respeito ao Atlético Goianiense, mas é fato, o elenco do Atlético é elenco para brigar pelas últimas posições da tabela, ou no máximo pela metade da tabela. O Atlético não fez metade do investimento do Internacional, e o Inter fez o seu gol no primeiro tempo, e depois deu um chute a gol até o final da primeira etapa. Isso, repito, jogando no estádio Beira-Rio, um estádio que até pouco tempo atrás colocava medo nos adversários, um estádio que sempre foi conhecido para os adversários virem receosos de jogar contra o Internacional, e hoje parece que ninguém mais respeita o Inter. Repito, não é terra arrasada no trabalho de Mano Menezes, mas é inaceitável fazer o placar de 1x0 e querer segurar o restante do jogo contra o Atlético Goianiense. Se não fosse o goleiro Daniel, o Internacional teria perdido essa partida, pois quem, ao meu ver, por merecimento deveria vencer, se tivesse que ter um vencedor nesse jogo, seria o Atlético Goianiense. O Atlético criou as melhores chances, o Atlético teve as melhores jogadas de ataque, o goleiro Daniel salvou o Internacional por mais de uma oportunidade. E quando o goleiro é o melhor do time, é porque tem algo muito errado. Não dá para o Internacional, do tamanho que tem, uma equipe campeã do mundo com toda a história de títulos, ficar com medo de jogar contra o Atlético Goianiense dentro do estádio Beira-Rio diante de sua torcida. E aqui não é vídeo, repito, para fazer terra arrasada. Longe disso, Mano Menezes ainda não perdeu treinando o Internacional. Mas é preocupante o desempenho do Inter. Ao contrário de outras partidas, em que o Inter, apesar de não ter vencido, criou bastante e acabou não vencendo pelo capricho, pela inoperança de seu ataque, não foi o caso de hoje. Hoje o Internacional foi um time covarde. O Internacional foi um time acadelado. E repito, dentro de seus domínios, dentro do estádio Beira-Rio, contra um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Muita coisa tem que melhorar. E a gente não pode nem usar a desculpa de ter a Copa Sul-Americana. Afinal, o Internacional terá sete jogos consecutivos pelo Campeonato Brasileiro. O foco, neste momento, é o Brasileirão. E com este desempenho de hoje, com este acadelamento, com esta covardia, o Inter pode se complicar no Campeonato Brasileiro. Repito, não é pelo resultado, é pelo desempenho. O Inter poderia ter vencido o jogo, que eu viria aqui e falaria isto para vocês. Pois assim, se o Inter ter essa postura acadelada, de fazer 1x0 e depois dar um chute a gol dentro de casa, contra o fraco atlético goianiense, o que vai sobrar quando enfrentar adversários maiores? O que vai sobrar quando enfrentar adversários com elencos melhores? Vai fazer um gol, vai abrir o placar, vai se recuar? Vai perder! Vai perder dentro de casa! Não pode! Repito, o Internacional é muito grande para o desempenho que teve hoje. E não é possível que somente eu tenha visto isso. Então, peço que tu comente aqui embaixo, diga se tu também achou isso do Inter, se tu também ficou com esta impressão. Não pode! Contra o Atlético Goianiense, o goleiro do Internacional ter sido o melhor em campo. Eu não pensei que eu diria isto após este jogo, mas o empate saiu como bom resultado para o Internacional após o desempenho pífio dentro de campo. Se alguém tivesse que ter saído vencedor desta partida, teria sido o Atlético Goianiense dentro do estádio Beira Rio. Mano Menezes tem que mudar muita coisa. Eu sei que o Mano tem este jeito mais defensivo, este jeito mais de segurar o jogo, de fechar a casinha. Todos nós sabíamos, mas não pode fazer isto contra um adversário muito inferior, com um elenco muito inferior, com um elenco muito mais barato que o do Internacional. Repito, não é desmerecer o adversário. É saber o tamanho que o Inter tem e o investimento que o Inter fez nessa janela de início de ano. Espero que as coisas melhorem. Se o Inter pensa em buscar algo a mais neste ano, como, por exemplo, um título da Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana que agora terá os eliminados da Copa Libertadores, a maior competição do continente. Agora a competição ficará muito mais difícil do que a fase de grupos que o Inter chegou a se enrolar. E o Campeonato Brasileiro precisa voltar a vencer. Mano Menezes não perdeu? Não perdeu. Mas não vence a cinco jogos. De 15 pontos, fez cinco. É muito pouco para o que o Inter pode querer em um Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, te convido. Se você ainda não conheceu o canal, já conheceu, nesse jeito, um pouco mais de desabafo, um pouco mais de crítica. Mas também tem muita notícia, muita informação sobre o Inter por aqui. Então, te convido a te inscrever aqui embaixo e já clicar no sininho. E me diz aqui embaixo se tu concorda. Ou se tu acha que eu posso estar fazendo terra arrasada. Não sei. Eu, como torcedor, como quem acompanha o futebol, não gostei do desempenho do Inter e me preocupou. Não digo que ligou o sinal de alerta, mas está aquele sinalzinho amarelo, piscante, mostrando que tem algo errado acontecendo. Mostrando que muita coisa tem que melhorar. Enfim, te inscreve aqui no canal, clica no sininho e eu já te peço para tu deixar o teu like nesse vídeo. E, por favor, deixe teu comentário aqui embaixo que eu quero saber o que tu achou da partida. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.